Continuidade daqueles que iniciaram, continuidade dos ideais daqueles que vieram e já se foram para instâncias divinas. São os jovens que fazem e divulgam as tradições caúxicas garantindo a perpetuação da nossa história e da nossa cultura. Nesse momento, as prendas e piores estaduais farão a entrega ao presidente Eduardo Alvim de uma paca em homenagem aos 45 anos do movimento tradicionalista caúcho convidando o senador de Israel para acompanhar o presidente Eduardo Alvim para receber esta homenagem. Aplausos 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 Era isso que eu gostaria de começar a ser o time. Entendemos? Se obtido? Com certeza. Aplausos 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 a sua casa nós queremos agradecer com muito carinho nós temos um comunicado especial e segundo data, como primeiro candidato a sediar o aniversário do ETG em 2012 e com a presença do nosso homenageado o seu Pérez lá na cidade de Manaus o prefeito Guilmar Peri Zanquim pede o congresso tradicionalista juntamente com o CTG Felipe Portinho e a sétima região tradicionalista Gil da Galeazzi e Guilmar Rissotto 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 tá bem? Nós queremos agradecer com muito carinho, nós queremos fazer a leitura aqui da homenagem que recebemos a pedido das frentas fizeram essa homenagem de uma iniciativa jovem que o nosso tradicionalismo organizado se fundamentou do ideal juvenil nasceu neste grande movimento e hoje ao passar dos 45 anos da sua fundação recebe esta homenagem relembrando o seu início adivendo da força adivendo da força dos jovens gaúchos que como nós lutaram por seus ideais grupo de prêmios e prêmios do Rio Grande do Sul 2011 e 2012 aos 45 anos do movimento tradicionalista gaúcho ela do Júlio Muriel Machado Lopes, Maira Simões Rodrigues, Natana Guilherme, Janaína Matiello, Indiana Terezo Alexia Trento, Daira Mariana Raíssa Rodrigues Martins, Douglas Guimar de Quadro Silva, Rodrigo de Oliveira Schneider, Luiz Antônio Pereira Machado Júnior, Lourenço de Oliveira Nunes, Lucas Pérez Amarada Rosa e Natana Santos Rony. Nossos mais profundos agradecimentos. Obrigado. Obrigado, Maral, pela iniciativa. Obrigado, Mariana, que Deus tivesse me revelado, se o problema é assim que desejar. Um abraço. Música 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 Mas não basta pra ser livre, ser forte, aquerido e bravo, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Música